A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso que eu disse? Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha o que legal. O Clube da Aboltão. O Clube da Aboltão. Acabou para esse projeto. O Clube da Aboltão. Um curto para morrer. Nenhuma comida! Diverso para morrer. El Cabeça de Aboltão. E o Flamengo. Exclusivíssima da Póquipe Zorra e da Póquipe O CIDADE NO BRASIL O que foi que vocês? Olha aí. Antônio! A gente vai lá. 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 Olha ali. A gente vai lá. Basta lá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, se planta. 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 Não, se planta.